No clássico goiano, torcedores do Vila Nova e do Goiás brigaram na arquibancada. A polícia precisou intervir para acalmar a situação. Em campo, os craques chamaram a responsabilidade. Passe de Alex Dias e gol de Evandro, Goiás 1 a 0. No lado do Vila, a boa jogada foi de Paulo Ramos, mas foi Túlio que resolveu. Sexto gol dele no campeonato, 1 a 1. Jogada de Alex, no plural, no gol da vitória de Goiás. Alex Terra tentou, mas foi Alex Dias que mandou para a rede, 2 a 1. O Goiás está em seguro no grupo B, mesma posição do Vila Nova no grupo A.